Boa tarde, estamos aqui na PUC Paraná para acompanhar o dia de treinamento de uma equipe de parkour, o GAP. O parkour surgiu na França na década de 80. O esporte foi inventado por David Belli, que teve como inspiração o seu pai, que ao longo da guerra do Vietnã usava alguma das técnicas para fugir das tropas. Agora nós vamos conversar com o Cássio, que é um dos professores do GAP Parkour. Cássio, como surgiu a ideia de trazer o grupo aqui para a PUC Paraná? Na verdade a ideia surgiu, partiu do coordenador de esportes da PUC, que coordena o ginásio. Nós treinávamos aqui com a equipe, então depois de um tempo de treino ele pegou e sugeriu que a gente começasse com um projeto de aulas. Nós já tínhamos um projeto num colégio e a gente passou a ministrar essas aulas aqui na PUC. Já estamos no terceiro ano de trabalho, já virou referência no Brasil todo. Muitas pessoas vêm de fora para conhecer o ginásio, para conhecer nossa metodologia. Era um espaço que estava a princípio parado, só tinham as aulas da graduação e hoje pode ser usado também com atividades terceirizadas, que acabam contribuindo para a manutenção do ginásio, acabam contribuindo também para o nosso trabalho. O grupo GAP foi criado para profissionalizar a prática do parkour. E é preciso ter agilidade e coordenação motora para praticar o esporte. Estamos aqui com o Leonardo, que é aluno de parkour, e vamos saber o que ele acha do esporte. Leonardo, o que levou você a procurar o parkour? Eu sempre quis fazer coisas diferentes, coisas que ninguém nunca tinha feito antes, coisas que estavam surgindo no Brasil há pouco tempo. E como muita gente já fazia luta, e eu também fazia luta, eu queria fazer uma coisa diferente, que pouca gente sabia o que era. Então eu resolvi fazer o parkour também, justo pelo caso de físico mesmo, porque é um esporte que trabalha muito físico, trabalha também muito a arte de você se locomover dentro da cidade de forma diferente. E como ninguém nunca tinha feito antes, sempre surgem coisas novas, mesmo sendo um esporte antigo, então você sempre está aprendendo coisas novas. Então é um esporte que atualmente está sendo muito procurado mesmo. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado.